Você sabia que agora a Avanti tem uma linha completa de baterias? É isso mesmo! Vem comigo conhecer um pouco mais sobre as baterias Avanti Use. Nossos modelos estão disponíveis nos formatos 9V, LR44, 2016, 2025 e 2032, que se diferenciam principalmente em formato, tamanho, capacidade e uso. São perfeitas para as diversas aplicações do seu dia a dia. Vem comigo conhecer um pouco mais sobre cada modelo. Começando pela bateria alcalina 9V, ideal para dispositivos como detectores de fumaça e microfone sem fio. Já o modelo LR44 é utilizado para produtos como relógios, brinquedos e calculadoras. E não podemos esquecer das baterias de lítio 2016, 2025 e 2032, perfeitas para controle de portões automáticos, chaves de carro, balanças digitais e outros dispositivos eletrônicos. As baterias Avanti Use chegaram com alta durabilidade e desempenho superior, garantindo muito mais eficiência para os seus dispositivos eletrônicos. Gostou da novidade? Não perca tempo e garanta já a sua!